. . . Vamos já travar todo, outra vez. Goal, goal, goal! Goal, goal! Pode deixar ele passar. Pode passar. Vai. 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 Olha. Olha o Neia. Olha. O Neia, o Sérgio do Poia. Mete o Poia. Smoking. Ou acelera. Tirou o que é dele. O gancho está a usar as chineses. Espírito. Já estou deixando. O gancho está atrás. O gancho está atrás. É a usar as chineses. Espírito. Uma breta. Passa, 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 passa. Passa, 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 passa. Passa, 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 passa. Passa. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora. A Davi não bagunça. Fechou aí. Fechou aí. Olha, olha, olha. Nossa. A herécia está dando merda. Deixa eu chegar a gente para dar merda. Vai dar uma hora. Deus, Deus estupendo. Vai, vale. Anda, Portuga. Para frente. O que é o número de locais? Veja, vai. O que é que vai fazer? Não sei quem é quem, não. Passa, não. Faz fita. Faz fita. Faz fita. Faz fita por mim. Faz fita. Faz fita. Faz fita com ele. Passa aqui. Passa aqui. Cara, parada. Passa aqui. Parabéns, qual é o número dos locais? Eu não me lembro qual é o número dos locais Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma 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 Ah Júpiter, sai, sai! Dois cestas? Dois cestas! Pera aí que eles ainda estão lá Pera aí, pera aí Ainda estão aqui no Sandorval Aqui à frente? Não, não, eu já passei Ah, filho da puta Ah, tá lá atrás Já está a ver, já está a ver Estou a bater ali, olha eles a bater ali, olha Estava a ver se eu conseguia fechar Se eu conseguia trancar aqui Ai, mano, aqui, aqui, aqui O que é? Aí, espera, depois daqui Estava a ver se eu trancar Eu vou trancá-lo, vou aqui Eu vou trancá-lo, vou aqui Ah, deve-se agora deixar-o andar Não, vai, vamos aqui na bomba mais à frente Deu uma bomba depois... Mas se tu vai andar, estamos a ver a andar Eu estou aqui a trancá-lo Passem, passem, passem Passem, passem, passem Passem, passem, passem Passem todos Passem todos Passem, passem nele Passem nele Andam para a frente Segue o GPS Siga, siga Passem, passem, passem Não, já tem caminhão de 50% variado Não, já tem caminhão de 50% variado Mas barra fixe, mas barra fixe Quem tem o caminhão variado Tá fixe Os da puta a virar os pontos Eles já estão a deixar passados Isso aqui os locais já estão a deixar Não passa, só cheio Um dia 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 Eu estou aqui quieta aqui na frente. É da abana esses raios todos. E agora o Maurício nós vamos lá. Acelera. Um gajo aqui para virar a administradora. Havia de ser lindo. Essa é a mesma coisa, todos os dias tem cabelinha. Havia de ser lindo ou acelerado? Era só para clicar. Não sei. Olha agora a fugir. Não é para a esquerda? Não, para a direita pessoal, tudo para a direita pessoal. Olha ela fugir, olha ela fugir.